Oi, gente! Videozinho de transformação das mãos aí, já avisando que o vídeo vai ficar bem longo. Esse primeiro negocinho que eu passei foi um óleo secante. Aí, como essa cliente tava com esmalte preto e com um extra brilho da Impala, que é muito ruim de tirar, eu coloquei de molho com algodão e acetona. E aí, essa unha do dedinho dela tava menor, e a gente resolveu diminuir as outras também, colocar bem mais pequena. Ah, esqueci, não fala mais pequena, né? Bem menor. Então, assim, até esqueci o que eu tava falando, gente. Passei o cremezinho amolecedor, como vocês já sabem, o uso da repose. E aí, eu tô mostrando realmente como eu faço aí. Eu empurro de todos os dedos e pra depois vim tirando a cutícula. Gente, eu demorei 1 hora e 40 minutos pra fazer essa mão. Pensa, foi bem grande. Foi bem grande. Foi bem demorado. Ela tava precisando muito. É aquela cliente que realmente tem muita cutícula. A cutícula dela é bem funda. Então, assim, nossa, demorou bastante. Mas ainda bem que ela é bem tranquila. Ela já entende, ela sabe como é que é, né? E tá acostumada. E, então, assim, espero que vocês gostem desse formato de vídeo. Se vocês gostarem, eu vou estar trazendo sempre. Porque vocês sabem que eu quero agradar vocês. Então, peço pra vocês não deixarem flopar o vídeo, né? Sei que ele já não tá entregando muito. Mas eu peço pra vocês que venham aqui no perfil, vê. Tô sempre trazendo videozinhos novos. Então, assim, vem cá, vê, curtir, compartilhar, comentar. E é isso aí, gente. Pulei pra vocês verem. Porque tem gente que fala, ai, cá, você não pule. Por isso que as unhas ficam amarelas. Fala, gente, eu pulo sim. Nem sempre eu gravo. Porque, igual eu já falei pra vocês, os vídeos ficam muito longos. Então, assim, eu não tenho muita paciência pra assistir vídeo longo. E eu fico pensando que vocês também, às vezes, não vão ter. Mas trouxe esse que tá enorme, né? E vamos ver como é que vai ser. Se não flopar, às vezes eu trago mais também. O esmalte que eu usei foi o Felipe, da marca Balne. Passei a base fosca. A minha base fosca tá dentro do vidrinho de um base da Risqué. Mas não é ela que eu uso. Eu só aproveitei o vidrinho mesmo. Passei a primeira camada, sem fazer palitação. Agora eu já começo com a segunda camada. E já fazendo a palitação. Como já falei pra vocês. Passem o palitinho até parar de escorrer. Até parar de escorrer mesmo. Porque na hora da limpeza vai ser bem mais fácil. Vou fazendo um processo em todos os dedos. Gente, eu passo o esmalte nessa mão. Depois eu venho e já passo na outra mão também. Pra depois tirar o rebocado. Eu não faço uma mão pra depois fazer a outra. Eu faço as duas. Então, assim, só esclarecendo isso também. Vou retirando todo o rebocado. Nessa hora eu tive que acelerar o vídeo bem mesmo. Porque o vídeo já tava muito grande. Então, assim, pra não ficar enjoativo. Pra vocês não passarem o vídeo tão rápido. Eu já acelerei ele. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo. De, tipo, transformação das mãos. Não se esqueçam de compartilhar, comentar e de me seguir. Tanto aqui quanto lá no app vizinho. Passei o extra brilho da... Acho que não é extra brilho. É top coach que fala, né? Da Risqué. Tá aí a transformação. Beijo! Tchau! 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 Tchau!